O que foi que achou assim? O povo já tem medo até de vir falar comigo Porque o seu ciúme te deixa irreconhecível A ponto de xingar e humilhar até os meus amigos Sabia aquela moça que acabou de vir Não tava andando em cima, só trouxe pra mim Um par de alianças lindo Mas você estragou, usou tudo no lixo Era uma surpresa Se olhasse a cabeça na taça de vinho Era um par de alianças lindo Mas você estragou, usou tudo no lixo Era uma surpresa Mas depois do desfecho eu vou seguir sozinho O povo já tem medo até de vir falar comigo Porque o seu ciúme te deixa irreconhecível A ponto de xingar e humilhar até os meus amigos Sabia aquela moça que acabou de vir Não tava andando em cima, só trouxe pra mim Um par de alianças lindo Mas você estragou, usou tudo no lixo Era uma surpresa Se olhasse a cabeça na taça de vinho Era um par de alianças lindo Mas você estragou, usou tudo no lixo Era uma surpresa Mas depois do desfecho eu vou seguir sozinho Mas depois do desfecho eu vou seguir sozinho